Ó, como eu sempre faço, né, eu fico estimulando a galera a fazer as questões de uma velocidade legal. Sempre percebo que alguns colegas ficam um pouquinho pra trás, enquanto outros disparam. Pra mim é muito difícil equilibrar a turma. De qualquer maneira, tem um tempo mais que suficiente pra terminar a 71. 100 menos 120. 20. Menos 20, né, continua devendo 20, tem mais dívida do que dinheiro, né? Vezes 100 menos 170, menos 70. Mais 100 menos 80, 20 positivo. Vezes 100 menos 120, menos 20. Bem tranquilo essa primeira parte. Agora vamos multiplicar. Menos com menos? 2 vezes 7. 2 vezes 7. Um certo de cada número. Olha como é fácil multiplicar. É muito fácil, né? Mais, tá ali o mais. Mais com menos? 4. Mais com menos? 4. Menos. 2 vezes 2? 4. 4. 4 com 2 zeros. 1 zero de cada 20. 1.400 mais com menos? 1.400. Menos 400. 1.400 menos 400? 1.000. E mais mil, né? Tenha as 1.400 reais e gastar 50. Pensem assim, dinheiro. Galera, mais é dinheiro, menos é dívida. O que o fim do que tu perca é o teu dinheiro no recreio. Porque se tu tá errando essas contas, quer dizer que tu tá perdendo teu tronco errado todo dia. Provavelmente. Tá esperando o dinheiro todo dia. Então tu imagina aí, tu sabe que não está acontecendo isso Tu sabe que tu conta certinho o teu tronco E tu vê como o meu tronco está certo Se tu sabe fazer essa conta Tu consegue definir se é mais, se é menos Nessas horas A tua tarefa é a página 32 Toda, faltou só a questão 72 Mais a página 33 Questões 74 E 73 Por que tu não pediu tudo professor? Porque tem algumas questões que eu tenho Que o pessoal fica com dúvida E eu quero estar junto na hora que a dúvida aparecer E olha só galera Quem quiser fazer É o que eu disse pro Guilherme maior Se vocês quiserem fazer a apostila toda Essa madrugada Quem sou eu pra dizer não? Se tu pagou pela apostila Se tu quiser botar fogo nela hoje O que eu vou fazer? Não posso fazer nada, o máximo que eu vou fazer Quando tiver sem apostila, comunicar a coordenação Comunicar ao teu pai Então assim, vai ficar o gênio da matemática Embora eu não acredite em gênios Eu acredito em pessoas que são mais batalhadoras E pessoas menos batalhadoras Mas vamos supor que um de vocês é um gênio da matemática Se quiser resolver a apostila toda Hoje, chegando em casa Pode O que não pode É na próxima aula eu te pedir Pra fazer alguma coisa E tu ficar incomodando Porque tu não tem o que fazer Tá entendendo? Que aí eu vou cair em cima de ti Talvez eu peça pra te fazer de novo Na minha frente Mas se tu quiser fazer Toda a apostila Tu tem o direito Agora olha só, galerinha Como é que funciona o trabalhinho Na verdade, as coordenadas já estão no quadro Galera, tu viu? É trabalho em duplas com consulta A consulta pode ser consulta ao caderno A apostila ou ao teu colega de dupla Mas se uma dupla colar da outra dupla E a professora vê Eu vou recomendar que ela dê zero Para as duas turmas Ao me entregar o trabalho Quando eu digo não copiar e resolver É pro teu bem Pra que sobre tempo pra ti Se tu quiser arriscar Tirar uma nota baixa só pra copiar O problema é teu O que eu vou fazer? Tem gente aqui que quer o pior pra si Mas tá ali, ó Não copiar Resolver Então copiar Copiar na de tempo Eu só copiaria depois de ter resolvido Senão tu tá louco Imagina Não, eu vou copiar pra me ferrar Vai que falta tempo Eu me arrumo Ninguém faz isso Ninguém esquece de prejudicar Então não copia Resolve primeiro Se sobrar tempo Copia Por questão da inteligência Números Doze menos sete Mais oitenta e um Menos treze E menos sessenta e nove Vezes menos nove Bem parecido com o da apostila, hein? Resolva Deixa eu ver Deixa eu ver Esse é o trabalho, gente O trabalho Exatamente É tudo copiado da apostila Deixa eu ver Esse aqui Ah, meu Deus Olha que bonito Nove vezes oito Menos sessenta Menos três Vezes menos onze Mais oito Vezes menos onze Eu tô trocando os números, tá? Eu tô trocando os mesmos números Qual o elemento que está faltando? Deixa eu ver Onde, onde, qual? Ali Qual o elemento que está faltando? Menos cinco vezes alguém É igual a sessenta E deixa eu ver um outro Bem bonito aqui Olha o que bonito É, galera Cinco vezes menos três Menos alguém É igual a mais dez Sendo x igual a menos quatro Y igual a mais três E z igual a menos dois Calcule, galera Que bonitinho X que multiplica Y mais z Vocês estão percebendo Que é tudo coisa Que foi corrigida hoje? Tudo coisa corrigida hoje, cara Por isso que, teoricamente Tu não tem que ter dúvida, né? Porque eu acabei de corrigir Se tivesse dúvida Eu devia ter me perguntado Na aula da correção, né? Concorda comigo? Fala aqui Não Se eu fosse pedir Para fazer duas folhas Eu faria trabalho individual A única vantagem Professor do trabalho em dupla É que ele vai corrigir Um trabalho A cada duas pessoas Então se a dupla Me entregar dois trabalhos Do zero Pelo amor de Deus Cada dupla Me entrega uma maldita folha só Pela madrugada Quero corrigir tudo Só metade Só essas quatro Cada uma vale dois e meio Vamos Valeu